Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas peças que eu recebi da loja Ronwee. Eu acho que é assim que pronuncia, mas eu vou deixar o link aqui embaixo e também o link das peças que eu escolhi, tá bom? Eu já estou com a peça no corpo, que eu achei melhor pra mostrar pra vocês como que veste o tecido e tal. Então assim, gente, a Ronwee é um site da China, tá até passando aqui atrás, ó. Ele tem muita coisa legal, vários itens lindos, tem coisas modernas e muita roupa linda. Então eu escolhi algumas peças que eu vou mostrar pra vocês, o que eu achei, o que eu escolhi, mas vale super a pena você entrar no site. Tem o linkzinho aqui embaixo, você clica e dá uma olhadinha pra você conferir, tá bom? A loja me deu um cupom, né, um código, que é KIPBELA5, vou deixar anotadinho aqui em cima, porque você, usando esse cupom, você ganha 5 dólares, tá? Então eu achei bem legal e 5 dólares é bastante coisa, né, assim, se você for comprar alguma coisa... Tipo assim, essa peça custou 11,99, já seria um ótimo desconto, né? Então é bem legal se você entrar lá no site, conferir e usar o cupom KIPBELA5, tá bom? Então vamos começar, gente. Eu escolhi esse conjuntinho aqui, ele é um cropped, né, com um short de cintura alta. Ele tem um tecido fininho, parece um crepe, e atrás dele assim, ó, tem um decote bem bonito. Aqui ele tem o laço, né, mais compridinho, ó. E listrado, preto e branco, tá super na moda, né? Nunca sai, na verdade. Eu amei esse conjunto, eu achei que vestiu super bem. Só o peito, porque meu peito tá bem grande, né, por causa da amamentação, mas o tamanho eu achei que foi legal. Eu pedi o S, tá? Mas no site tem a tabelinha dos tamanhos pra você não errar. Eu usaria com esse sapato aqui, tô até pensando em usar no Natal, com esse sapato vermelho. E esse lookzinho preto e branco, então super combina. Como eu falei, ele custou 11,99 e demorou mais ou menos um mês e meio pra chegar, tá? Eu não fui taxada e chegou na minha casa direitinho, super bem embalado, tudo certinho, tá bom? Então essa foi a primeira peça que eu escolhi e o link dela tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E a segunda peça é esse vestido branco. Olha que maravilhoso, gente. Ele é um vestido que tem esse babado, né, aqui no peito e na manga. Eu achei ele maravilhoso. Ele é largo assim mesmo, tá vendo? Mas você também pode colocar um cintinho, né, pra marcar a cintura. Mas o meu marido falou que fica mais chique assim, soltinho mesmo. Eu devo usar com esse sapato aqui. Tô até pensando em usar esse vestido nono novo. Então, ó, eu devo usar esse vestido branco com esse sapato. Eu achei que vai ficar bem legal. E é um vestido super arrumadinho, fresco assim. Eu vou deixar o link desse vestido aqui embaixo na descrição. E, gente, ele também é P&S e eu achei muito chique, muito bonitinho. É, o que eu achei legal é que as fotos do site são bem fiéis ao produto. Então, assim, tá bem parecido com a foto que eu vi no site. Então, me entregou o produto direitinho, né? O tecido dele também é bem legal. É tipo um crepe bem fininho, assim. Então, essa é a segunda peça que eu escolhi. Ele custa R$10,99, tá? Então, também tem um preço muito legal pela mercadoria, né? Pelo produto que é. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que você visite o site, né? O link tá aqui embaixo. E não esquece de usar o cupom KEEPBELA5, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal pra não perder nenhum vídeo. E me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, é tudo KEEPBELA. Tá bom? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!